Alô, pessoal. É um pouco constrangedor ter de responder a uma coisa escrita pelo Caetano Veloso, que é um cadáver intelectual que ainda fala. Não vou pedir direito de resposta à Folha, porque os meus ídios e a minha parte no Facebook tem um público maior que eu da Folha, tá certo? E eu já estou por aqui com este jornaleco, tá certo? Que serve a finalidades que são as mesmas do seu Veloso. Então, eu tenho que afirmar de cara o seguinte, Caetano Veloso você não sabe ler, você simplesmente não sabe ler. Todos vocês serão disso, inclusive você, Caetano Veloso. O seu prestígio vai cair. Talvez as suas rendas caem também, a boquinha, os patrocínios, etc. Tudo isso vai cair. E vocês têm medo, morrem de medo disso. O seu artigo, em vez de provar que eu estou propondo alguma matança, prova que eu tenho 100% de razão do que eu estou falando. Vocês estão aterrorizados com a perda da boquinha e de outras vantagens ilícitas que tem levado, e têm medo de ser punidos por todos os crimes que cometeram ao longo de todos esses anos. Até agora vocês têm garantido a impunidade, vocês manobram aqui, compram consciência, vai messalão, petrolão, essa coisa toda. E impedem que os crimes sejam investigados. Agora não são mais. Tanto que você vê a revolta de vocês com o Moro, que descobriu todos os crimes do Lula e botou o cara na cadeia. Vocês têm medo que o mesmo aconteça a todos vocês. E por isso mesmo vocês reagem de uma maneira violenta e drástica, inclusive inventando historinhas, historinhas como esta que você inventou contra mim. É claro, se acaba a sua boquinha, você não vai para o buraco? Olha o Lula como está. Muitos de vocês serão destruídos sim. Não porque eu esteja pregando isto, mas porque a simples investigação e punição dos seus crimes os destruirá socialmente, economicamente e portanto também fisicamente. Vocês vão para o buraco. Esta que é a verdade. E são vocês que veem isso. São vocês que temem isso. É isso que eu estou analisando aqui. Eu não estou dizendo que eu vou fazer isso ou que o Bolsonaro vai fazer isso. Eu não estou mandando matar ninguém. Ao contrário. Para que matar? Os caras estão tão sujos que basta investigar que eles vão todos para a cadeia. O que é isto? Ele nunca falou de metralhar petista. Ele falou de reagir com violência armada ao banditismo que atualmente mata 70 mil brasileiros por ano sob a sua proteção, Caetano Veloso. Sob a proteção de todos vocês. Porque vocês fazem tudo para amarrar a mão da polícia e para deixar esses camaradas impunes matando quem eles queiram matar. O Bolsonaro foi muito claro. É preciso reagir à violência criminosa com a violência policial. Foi isso que ele disse. Ele não falou nada de metralhar petista. Você está inventando. Agora você vê a imagem. Você já projeta uma imagem em cima da outra e cria uma síntese confusa. Você raciocina como uma criança, como um imbecil. Que você, aliás, é. Você negar que um sujeito cometeu um crime é fazer apologia do crime só na sua cabeça torta cheia de merda. O Bolsonaro não me autorizou coisa nenhuma. Eu não tenho nada a ver com a campanha do Bolsonaro. Não atendo a ordem do Bolsonaro. O Bolsonaro não é meu chefe. Eu digo o que eu penso, o que eu quero. Eu nunca fui pedir a um político, a um grupo político, o que eu devo dizer ou não. Como você faz? Você vai consultar o coletivo e vai lá e reúne todo mundo no apartamento da Paula Lavim e daí você escreve tudo o que o coletivo mandou escrever. Tudo o que você escreve é assim. Tudo é encomendado, meu filho. Você é um pau mandado de comunista. Sempre foi. E está sendo agora de novo. É grande merda. O que você tem na cabeça, rapaz? Como é poeirinho, como é bobo. Vamos lá. Daí ele diz que, ele acaba de dizer o seguinte, que o Bolsonaro, todo mundo deve lutar contra o Bolsonaro, a não ser que ele renegue o que eu escrito. E logo em seguida ele diz que eu sou o sub-Heidegger do nosso sub-Hitler. Ou seja, Olavo está para o Bolsonaro como Heidegger está para Hitler. O que isso quer dizer? Que se o Hitler renegasse o Heidegger, ele seria melhorzinho e poderia votar nele? Toda pessoa decente poderia votar nele? Que comparação, mas idiota, rapaz. Você não tem o menor senso da proporção? Você não percebe o que está falando? Ademais, admirador de Heidegger são vocês, a esquerda toda. Sempre foram puxa-saco, chupador de pica do Heidegger, que é um cara que há anos eu mostro todo o meu desprezo. Eu sempre disse, esse cara é um charlatão vigarista e é um nazista. Eu sempre disse isso. Quem gosta dele são vocês. Quem é que está usando a técnica da mentira repetida? Sou eu? Sou eu que estou toda hora chamando os caras nazistas, 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 nazistas. Sou eu que estou forjando pseudo-atentados nazistas? Para inculpar o Bolsonaro? Quem usa a técnica do governo é você. Você, vagabundo. Você, filho da puta. E daí ele diz, no entanto, acaba de receber um texto, em letras grandes, produzido pelos correligionários do Capitão, que diz, o PT quebra imagens e frega os crucifixos nos órgãos genitais, urina na Bíblia e agora quer apoio católico. Escuta, isso não foi um correligionário do Capitão que disse. Isso apareceu muito antes. Isso apareceu em 2013, quando veio o Papa e o pessoal esquerdista se reuniam na praia para fazer exatamente isso. Enfiar com os crucifixos no cu. Esfregar no pinto. Vocês fazem isso mesmo. Não foi ninguém que inventou, não. Não é factóide. Isso está fotografado, está mostrado. A outra é lá também mijando e cagando no retrato do Bolsonaro. Vendo que eles misturam tudo. O ódio deles ao Bolsonaro mistura com o ódio a Jesus Cristo. Ora, vai tomar no seu cu, rapaz. Porra. Você não escreve duas linhas sem ter três mentiras. Daí diz ele aqui, nunca fui petista, nunca fui comunista. Não foi na sua cabeça, nas suas ideias. Mas o que as suas ideias importam? Você não tem ideia nenhuma, meu filho. A ideologia é importante no caso de um homem de ideias, que é um intérprete da realidade. Mas no caso de um medíocre como você, que é apenas um ativista, um pau-mandado, as suas ideias não importam o que você faz. E quando vemos a sua carreira, a carreira é inteira a serviço dos comunistas. Você é pior que o comunista. Você é um pau-mandado de comunista. Por quê? Porque você precisa disso. Sem os comunistas você não some na vida. Então é isso que você é. Agora vem aqui, nunca fui comunista. Não, você só puxa saco de comunista. Só serve a eles. O tempo todo. Isto aqui é primeiro um atestado de burrice e de malícia. Atestado de burrice e malícia fora do comum. Você na verdade não merece resposta. Você merece uma cuspida nessa sua cara. Tá? Isto é o máximo que você merece. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigado.